Bom dia, eu estava aqui pensando porque minha piroca é tão grande, então eu decidi falar pra vocês porque o Diorno chupou o mista, sim galera, hoje eu vou revelar, então vamos lá, Diorno o Nogueira da Silva estava passando por ali fazendo coisas normais, procurando um pau não chupado, então de repente ele sentiu um cheiro de pica, e é claro que ele iria pra lá, então ele viu o mista coçando o saco, ele já pensou que ele tinha que servir, já que Diorno não sentia o leve toque de uma rola faz tempo, então levado pelos seus impulsos mais sombrios ele resolveu fazer aquilo, mas ele não achava que eu estava passando por ali, então deu muito ruim, Sim gente, ele se fudeu bonito, espero ter matado a curiosidade de vocês, agora adeus, até nunca mais